Que chique! Faz tempo que não ficávamos assim, né? Uma noite especial como essa fazia tempo. Tudo isso pra dizer que eu te amo. Você sabe disso, né, Gil? Sei. Mas assim, você resolveu fazer esse jantar do nada? Nada. Eu fiz só pra dizer que você é linda. Ai, amor. Mais que isso. Deliciosa. Fala assim que você já sabe como é que eu fico, né? Eu, claro, que eu não sei como você fica. Gostosa, gostosa. Eu tava aqui pensando, Gil. Fala, amor. Eu queria te pedir uma coisa. Pede. É que eu não sei direito como eu pedi isso. Me dá um C! C! Eu quero U! 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 Você não sabe mesmo como eu me pedi isso, né? Fala aí, Ira. Chu. Eu quero ser! Eu quero ser! É que o texto é muito difícil, né? Falava no final. Toda vez, eu, Alex. Falava no final. O texto é muito difícil, é muita coisa pra decorar. Você parou, tá indo. Tem que pular. Tem que pular. Valendo. Tchau. Tchau. Tchau.